Fala Guerreiros, sejam bem-vindos ao canal do Guerreiro de Buscraft. Eu sou o Anjo, lá do Café com Mato, e vim trazer para você aqui mais um testezinho aqui de bus de gangas, que a gente vai encontrando por aí que você pode usar em acampamento. Hoje eu quero testar aqui com vocês o seguinte, isso aqui, os famosos acendedores a álcool, e eu me dei vontade de testar isso porque olha só o que eu encontrei na internet, galera. Olha o tamanho disso aqui, isso aqui tem cerca de um centímetro, tá? Esse acendedor aqui, eu não sei se a especificação dele está aqui, mas acho que é vinte e poucas gramas, em contraste com esse que você encontra aí na maioria dos mercados, olha a diferença. Bem grande, né? Enquanto aqui ele fala que tem quatro pastilhas, esse aqui é uma só. Eu vou abrir isso aqui para vocês verem, né? Fazendo uma comparação. Para a gente fazer esse teste aí, de repente fervir uma água. Pegar aqui uma faca. Estou aqui na minha cozinha, então vamos lá. Pelo menos da cozinha aqui mesmo. Tomara que eu não passei fogo aqui na casa. Então, ó, pum, feito. Beleza? Potinho bom, bom até para guardar a minha próxima isca aí. Bem interessante. Vamos lá. Vamos ver o tamanho da isca. Gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Olha o tamanho dessa isca aqui. que eu achei em relação a essas que vende no mercado. Essa isca aqui é muito maior. Existem vários testes dessa isca aí pela internet, né? Eu vou daqui a pouco testar essa aqui também. Mas me deu vontade de testar essa daqui que eu encontrei. Tá? Dessa marca aqui. Beleza? Então, peguei aqui um potinho desses de manteiga, que eu gosto de usar bastante aí na... Na... Na acampamento, né? Que ele não deixa sujeira. Ou essa fogareira esbite aqui. Mas meu medo é que ele escorra por entre... Sempre tem resíduo, né? Meu medo é que ele escorra por aqui. Então, é... Eu vou testar aqui. Como normalmente eu faço. Eu faço dessa forma assim. Beleza? Mas antes de acendê-lo, Tá? Vou... Botar aqui cerca de meio litro de água. Mais ou menos dá o que dá aqui nesse pote. Cerca de meio litro d'água aqui pra ferver. Acho que isso aqui é meio litro. Por aí. Uma quantidade boa de água. Beleza? Vou pegar o cronômetro aqui e já estou de volta. E já voltei aqui com vocês. Tentando ajeitar aqui pra vocês poderem ver o cronômetro direitinho aqui. Beleza? E vamos acender. Vou abrir ele aqui. Tá? Nossa senhora! Isso aqui é muito mais forte do que isso aqui. Gente, isso aqui... Tem um cheiro... Ok. Esse aqui... Nossa senhora! Muito forte! Dá medo até de acender direito isso aqui. Um cheiro forte de álcool mesmo. Álcool etanol. Nossa lá é álcool. Não sei. Bem, vou pegar aqui o fóssil aqui. Tá? Vou acender ali. Acendeu como vocês podem ver. Me parece até um pouco mais potente. Vou botar isso aqui. Não sei se vai apagar. Acho que não. Espero que não, né? Não, já apagou. Pera aí. Acho que vai ter que usar o de bit mesmo. Pera aí. Vou passar pra cá. Espero que isso não suje mesmo. A minha pia. Não sei. Vou fazer uma gambiarra aqui, gente. Não recomendo. Vou botar isso aqui assim. Meu medo é pingar a coisa ali embaixo. Né? Isso aqui eu vou botar aqui em cima assim. Não sei se vai dar. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Meu medo é que ele é muito grande, gente. Ele é tão grande que eu acho que ele vai sujar alguma coisa ali. Mas vamos lá. Deixa eu liberar aqui o cronômetro. Não. Acendeu. Dá pra ver que acendeu, né? E aqui vamos dar play. Vamos ver quanto tempo esse bicho ferve a água ou borbulha a água ou alguma coisa assim. Já deu pra perceber que o bicho é brabo, né? Tá derretendo ali. Não sei se tá pingando ali embaixo. Acho que não. Tá. Tá sim. Tá pingando embaixo. Gente, o bicho é cabuloso. Cabuloso mesmo. Tá tacando fogo em cima e embaixo. Vou até chegar o celular pro canto que eu acho que vai queimar o celular. Vou botar aqui pro canto aqui. Gente, que bicho cabuloso é esse? Olha só isso. A potência desse danado. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. É esse aqui, ó. Tá. Acho que ele tem 25 gramas. Uma coisa assim. Enquanto isso, fiquem aí com... Vamos ver se isso aí esquenta mesmo. Bem, gente. Voltei. Como vocês podem ver, ele tá diminuindo. A intensidade. Garantiu 2 minutos de queima. Ainda tá ali, meio aceso ali embaixo, ali ainda. Agora que ele tá, vamos dizer assim, queimando normal, né? Eu acho que esse... Eu acho que esse caso aqui, valeria a pena utilizar esse aqui de baixo, mas com um suportezinho em cima pra deixar bem oxigenado. Ele apagou, eu entendi. Ele tem uma potência muito grande, gente. Olha só, ele ainda tá queimando ainda. Embaixo, tá com todo o resíduo do álcool derretido. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. O álcool tá todo derretido embaixo. Tá entendendo? E a água ali já tá querendo comoçar a sua tabulinha. Então, assim, de repente, utilizando uma panelinha dessa fechada pra esse tipo de coisa, é melhor. Porque ele solta muito resíduo, é bem potente. Olha só como é que tá. Ó, aqui tá um fogo alto, inclusive. Tá bem quente aqui, ó. Tá fervendo ali, ó. Dá pra ver que ele tá fervendo ali? Tá queimando a esbite toda, ó. O suporte de esbite. Olha lá, como é que tá queimando, ó. Tá vendo? Tá evaporando ali de baixo, aqui pra cima. Então, tá queimando. Meio que virou um fogareiro diferenciado aí. E três minutos e pouco, ainda tá queimando ainda. Eu não lembro se... Vamos testar outra, tá? Vamos testar essa daqui. Mas esse acendedor fácil durar três minutos e cinquenta? Não lembro se dura isso tudo não, gente. Vou testar até no outro da mesma forma e vamos ver quanto tempo vai demorar. Fazer um comparativo em outro no próximo vídeo. Repara que a água já tá começando a sair fumaça, ó. Começando a sair fumaça, ó. Ó, tá vendo? Com uma pastilha só daquela, hein. Olha, gente, como é que tá? A fumacinha acendo, a borbolinha ali, ó. Ó. E ali embaixo ainda tá aceso. O resíduo aqui embaixo tá mantendo o fogo aceso. Ou seja, o esbito só tá servindo de apoio pra deixar ele no alto. Vocês estão entendendo? Então, de repente, o ideal com esse tipo de de fugareiro com acendedor de álcool é deixar um desse fechado até pra não esparramar pelo chão e botar um suporte maior realmente. Vou ser honesto com vocês. Se aqui tivesse... Ô, tá quente. Se aqui tivesse tampado, talvez seria até mais rápido a fervura. Talvez não ferva, mas aconteceria se tivesse tampado. um Everton 6 minutos, gente E ainda queimando Caramba Quero ver quanto tempo a outra vai durar E no próximo mês a gente vai testar Da mesma forma agora esse daí Já está querendo acabar Quando o acendedor fica Já começa a se esgotar Ele começa a queimar a parte orgânica Que é aquele resto de material Resinoso Do acendedor Ele ainda está ali Está vendo que está queimando ali embaixo Já o resto é o resto A gente acha que vai parar daqui a pouco E aqui já está querendo borbulhar A água já está evaporando Se tivesse fechado aqui Eu acho que já teria fervido Isso comprova aí Já de antemão Que esse acendedor a álcool Aqui é de longa duração 7 minutos 7 minutos Eu sei que o vídeo está longo Mas para teste é isso mesmo Já está apagando ali embaixo E praticamente Só uma chamazinha Se extinguiu Gente 7 minutos e 46 Isso aqui está quente Vocês podem perceber aí Que a água está praticamente Já ia borbulhar Se eu deixasse isso aqui tampado Já teria fervido Ai Já teria fervido Então fica a dica aí Desse acendedor aqui Foguinho da hora Tá? Pesquisem aí na internet Como um acendedor A álcool aí Ou quem sabe para fogareiro Caso vocês precisam esquentar alguma coisa De longa duração Deixa eu testar aqui Tá bem quente Não tá fervendo Ou seja É suportável Mas aí fica a dica aí Gostou gente? Ó Tá melhor do que isso aqui Vou testar isso aqui também depois Gostou gente? Então não esquece de dar Curtida aí Compartilhar o vídeo E se inscrever aqui no canal Que a gente tem aí vídeo Toda semana Inclusive as terças-feiras Com boas cash Caraca Quase 8 minutos Valeu Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL